São 3 horas da manhã, eu tô gravando um vídeo porque você vai desorganizar só em pessoa E segunda-feira tem vídeo às 10 horas da manhã E eu quero cumprir com isso, porque eu não estou cumprindo um dia Agora vai que a pessoa vai voltar a ser organizada e vai desagravar as 3, né? Olá meninas, olá meninos Olá internet, como é você? Estudiezinho, sujanha Espero que sim Bom gente, hoje eu vou falar sobre o segundo semestre da minha faculdade Pra quem não sabe, eu faço jornalismo na Universidade do Sagrado Coração em Bauru Nesse segundo semestre, como no primeiro, eu tive 5 matérias E essas matérias foram análise do discurso, design gráfico para jornalismo Ética e Cultura Religiosa Métodos e Técnicas de Pesquisa E Técnica de Reportagem, Entrevista e Pesquisa Jornalística Foi muito legal, assim, esse semestre Tanto pra ver o quanto eu preciso me deixar na faculdade Tanto pra eu acordar pra vida Quando não sei Tem algumas matérias, é lógico, com qualquer curso em qualquer pessoa que a gente se dá melhor do que outras E o que eu fiquei bem chateada esse semestre foi que, por desleixo meu, eu precisei fazer SUB de duas matérias A SUB é uma prova substitutiva da P1 ou da P2, que você paga pra fazer, na minha faculdade pelo menos E você vai substituir a nota Então, você vai escolher a prova E o P1 ou da P2, ele vai fazer de novo E eu precisei fazer de duas matérias desse semestre Que foi de análise do discurso Por meio ponto A análise do discurso é uma matéria super necessária Mas, ao mesmo tempo, ela é muito complicada Então, eu teria que ter me dedicado muito mais ao que eu me dediquei E essa foi a minha falha Eu fiz a SUB pro meio ponto Agora eu fiz também a SUB de design gráfico para jornalismo Aí foi pro burrice mesmo Não foi pro meio ponto, nem desleixo Eu sou uma negação pra ficar diagramando a página de revista E isso, eu sou uma negação Eu não consigo ter um bloqueio Eu não consigo fazer essas coisas de design A parte de design do jornalismo eu não consigo fazer Tem gente que tem dom pra isso E eu não sou uma dessas pessoas Preciso me aprender, claro Aprendi teoria, o básico Mas prática É uma negação Ética e cultura religiosa foi uma matéria super suave Foi muito legal Porque nós tivemos vários debates Sobre vários temas polêmicos Como, por exemplo, o aborto Em cima da sorte oficial Esses temas, assim, polêmicos, sabe Então foi muito legal Métodos e técnicas de pesquisa Foi aula sem presencial A gente teve que fazer um projeto de pesquisa Sabe? Normas da ABNT Se você não faz faculdade ainda Se você tá pensando em fazer faculdade Grava isso aqui, ó Normas da ABNT Você vai usar muito isso E é necessário Porém é cansativo Você revisar E colocar tudo nas normas Certinho Mas vale a pena o trabalho E essa aula de métodos e técnicas Ela era sempre presencial Ou seja, a gente fazia o nosso projeto de pesquisa E a gente enviava a professora Pela plataforma online da universidade Bom Ter a aula sempre presencial É muito legal Porque você tem um dia de folga Mas... Bom, a gente tem que fazer os trabalhos Mas é um dia, tipo, sem ter que ir à faculdade Mas métodos e técnicas de pesquisa É uma matéria super importante E ensina a gente a lidar com as normas da ABNT Então, ao meu ver Tinha que ser presencial essa matéria Mas é a minha opinião Técnica de reportagem, entrevista e pesquisa jornalística Esse foi... É... A aula com a professora Porque ela é editora-chefe de um jornal Então, ela tem muito o que passar pra gente E o que foi muito... A gente teve que fazer um jornal mural nessa aula Que a minha reportagem foi sobre o bar Que é na esquina da casa E... Eu entrevisti o dono do bar e tudo mais Porque o tema do nosso jornal mural Cada jornal mural de cada grupo tinha um tema Era sobre... É... Estar entrando na faculdade, né? Então, teve menino que fizeram reportagens sobre Ir e voltar todo dia Da sua cidade pra cidade que está na faculdade Teve uma outra menina que fez uma matéria Sobre morar na... Mudar de cidade pra estudar Então, eu fiz sobre as tentações Que cercam a gente Assim que a gente... Que nós estamos na faculdade Que no caso seria o bar na esquina da minha casa Muito com o meu apelo, no caso E... Depois, o segundo trabalho Foi muito legal Que eram entrevistas coletivas Então... Sabe a entrevista coletiva que a gente fez na televisão? Eu vejo mais de jogos de futebol Porque quando eu estou em Vietulina Meu pai assiste muita coisa de futebol Então... É... É... E uma pessoa Cada grupo Era o mesmo grupo do jornal mural Levava uma pessoa E... Nós, alunos De toda a sala Não só do grupo Fazíamos perguntas Ou seja, a gente já estava essa pessoa Foi desde... Skatista Até... Jornalista É... Um cara que faz arte na rua Grafiteiro Então... Foi bem legal Foi bem eclético E é isso É... Sobre essa aula de técnicas de reportagem Entrevista e pesquisa jornalística É... Todas as aulas foram muito boas Assim, eu gostei de todas Tirando que eu não tenho Tirando que eu não tenho muita vocação Para design Né... Mas... O problema desse semestre Foi eu Que não aproveitei o suficiente E não fiz o tanto Que eu podia fazer Sendo que eu tinha capacidade Para fazer mais Eu acho que vocês entenderam E... Nesse projeto Nesse projeto Também Uma coisa que foi muito legal Foi que eu participei De um projeto de extensão Mãe? A faculdade oferece projetos de extensão Para você aprimorar seus conhecimentos É uma parte prática Assim Da universidade E eu participei Da... Rádio Da faculdade Ou seja Da web rádio Mas eu tenho muita coisa Para contar sobre a web rádio Da faculdade Que eu amei Mas eu vou deixar isso Para outro vídeo Senão esse vídeo Vai ficar longuíssimo E eu tenho que dormir também Mas... Eu vou deixar isso Para outro vídeo Tem uma playlist Que eu falo Só sobre a faculdade Como foi que eu tolho o curso Como foi morar Não dá pra morar sozinha Falo sobre o primeiro semestre E falo também Sobre cursos extracurriculares Que eu fiz Então eu vou deixar aqui Na descrição No box de descrição Do vídeo Uma playlist Com todos esses vídeos Com todas as minhas opiniões E tal É... E... Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos Deixar o seu gostei no vídeo E de me seguir no Instagram E no Snapchat O Instagram é ArrobaRibeiroBabes O Snapchat é BabesRibeiro Assim você fica sabendo De todas as novidades Daqui do canal E de lá do blog Até o próximo vídeo Dois beijos